Fala amante da música, tudo bem com você? Eu estava pesquisando sobre o grande fenômeno que foi a Legião Urbana, pois estou buscando entender os motivos para essa devoção. Os fãs mais fanáticos chamavam a banda de religião urbana, algo que Renato Russo particularmente odiava. Mas por que eles chegaram ao patamar de uma das maiores bandas de rock nacional de todos os tempos? Nessa questão, eu encontrei talvez um pouco de resposta em um trecho do livro Noites Tropicais, de Nelson Mota. Um jovem assistente que adorava punk e rock pesado, skates e quadrinhos e vivia falando maravilhas de novas bandas de Brasília, onde tinha muitos amigos, mas não mostrava nada. Uma tarde, finalmente, Tom Leão apresentou excitadíssimo um cassete com quatro músicas de uma dessas bandas planaltinas. Quando José Emílio ouviu a voz poderosa de Renato Russo e a pegada da Legião Urbana em Será e Geração Coca-Cola, ficou louco. Além de um grande letrista, culto, irônico e agressivo, ninguém no rock brasileiro cantava tão bem, com tanta potência e afinação, com tanta fúria e personalidade como Renato. Telefonou imediatamente para o diretor artístico da EMI, George Davidson, que estava em negociações com a banda, dando uma força na contratação e se oferecendo para produzir o primeiro disco. A Fluminense FM tocava a demo direto. Os ouvintes não paravam de pedir. Cantava Renato e as jovens plateias deliravam. Se identificavam com aquela sensação de vazio e de impossibilidade. Tinha alguém para dizer o que eles pensavam e sentiam. Muita gente imaginava que a nova geração musical do Traja Rigor e dos Titãs, de Lobão e da Legião, por ter vivido praticamente a vida inteira numa ditadura fechada para o mundo, sem acesso à cultura internacional e à história brasileira, sofrendo lavagem cerebral dos militares, seria desinformada e individualista. Tão ignorante e alienada quanto a autocrítica furiosa de Renato em Geração Coca-Cola. Ao contrário, Lobão, a Legião, o Traje e os Titãs, além de dezenas de outras bandas que brotavam como cogumelos não mais no eixo Rio-São Paulo, mas na Bahia, em Minas, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, mostravam visão crítica, informação, independência e vontade de mudança. A Legião Urbana não poderia ter escolhido um melhor ou pior momento para o lançamento do seu primeiro LP. Esperadíssimo no mundo roqueiro carioca, onde eles se tornavam cada vez mais conhecidos por shows e pelas ondas da Fluminense FM, como o disco saiu junto com o Rock in Rio, sumiu na poeira e levou alguns meses para deslanchar. Mas depois do festival, com o vento a favor, se beneficiou da abertura das rádios, da imprensa e do público para a nova onda. Ao contrário das outras novas bandas de rock que gravaram primeiro compactos e só depois, já conhecidas, lançaram seus LPs, Renato Russo exigiu da EMI gravar um álbum logo de cara. Ele não ambicionava estourar um hit, mas mostraram um estilo, uma visão crítica de sua geração. E isto só funcionaria com várias músicas e enfoques diferentes sobre sexo e política, trabalho e religião, amor e revolução. O disco foi recebido com grande entusiasmo pela crítica carioca, mesmo a que ouvia o rock Brasil com grandes desconfianças. Renato aparecia como o grande letrista do movimento, carismático e radical, misturando uma doce tristeza permanente com explosões de agressividade e humor corrosivo. Renato era a novidade, um grande talento poético que surpreendeu os que achavam que aquela geração não sabia escrever, nem pensar, nem fazer música. Alguns chegavam a identificar nele uma espécie de versão anos 80 do Chico Buarque. Outros encontravam grandes semelhanças entre o seu timbre vocal e o de um ídolo da jovem guarda, o Jerry Adriano. Todos reconheciam nele um cantor de verdade, potente, afinado, com estilo e não um simples compositor que canta ou um mero cantor de rock. Geração Coca-Cola, Que País É Este? Será? Teorema, Soldados e Por Enquanto. Uma atrás da outra estouraram nas rádios cariocas e em seguida em todo o Brasil. Nos Noites Cariocas, a Legião Urbana faz shows consagradores, recebendo o amor feroz das jovens multidões de fãs ardorosos. Espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, se gostou clique no like e não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber novos vídeos toda quinta-feira. Deixe sua sugestão nos comentários de alguma música que você quer que eu analise aqui no canal. Se você quiser que... E se você quiser que seu pedido seja atendido primeiro que todo mundo, é só entrar aqui na campanha do Apoia-se e ver como ajudar o canal e ganhar exclusivas recompensas. Tchau!